Na manhã de hoje, um carro caiu na rua lateral da ponte São Luís Gonzaga, no bairro Vila Nova. O local foi danificado pelas chuvas há mais de um ano. O motorista transitava no sentido Nicolau Becker, São Luís Gonzaga. Ao desviar de um veículo que vinha no outro sentido, acabou caindo no arroio. Apesar do susto, não houve nenhum ferido. Quem mora próximo ao local revela a preocupação frequente com a situação da rua e fala da luta para que sejam tomadas medidas urgentes. A gente já fez um protesto ali na ponte, né? Já foi mostrado aqui, mas não resolve nada, né? Está sempre a mesma coisa, eles falam que vão vir, vão vir. Faz dois meses que eles vieram, fizeram a marcação aqui, não resolveram nada. Está na mesma coisa e é perigoso, né? A gente que mora aqui, toda hora a gente se assusta, passa um cara e não está olhando. Meu Deus, será que vai cair? Vai cair que nem hoje aconteceu. Caiu, né?